Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma promoção aqui no canal. Bom pessoal, quero agradecer a Curavet, que é a patrocinadora aqui do canal. Quero agradecer também aos novos inscritos, já passamos dos 11 mil inscritos. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui no canal Rottweiler de verdade. Bom pessoal, eu fiz uma live com o Luciano e eu disse lá na live ao vivo que se a gente chegasse aos... ou se a gente chegar aos 15 mil inscritos até o dia 30 de junho de 2021. Então, 15 mil inscritos até o dia 30 de junho de 2021. Eu vou sortear uma camisa do canal, que vocês já conhecem, né? Mas só para relembrar, tá? Essa linda camisa aqui do canal. E também, para não ficar só na camisa, uma caneca de chope do canal Rottweiler de verdade. Beleza? Então pessoal, compartilhem bastante aqui o canal. Chame os amigos, convida todo mundo que gosta de Rottweiler, todo mundo que gosta de cachorro de uma forma geral. Porque vocês já sabem, aqui no canal a gente fala de Rottweiler, mas não só. A gente fala também sobre alimentação, fala sobre temperamento, né? Sobre adestramento, sobre um monte de coisas que na verdade servem para qualquer cachorro. Até para cães sem raça definida. Não é isso? Então pessoal, só para repetir. Até o dia 30 de junho de 2021. 15 mil inscritos aqui no canal. E eu vou sortear a camisa e a caneca de chope do canal Rottweiler de verdade. Beleza? Esse vídeo fica por aqui. É bem rapidinho. Só para anunciar a promoção para vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. E quem quiser dar alguma sugestão, fica à vontade. Deixa aqui o comentário. E se você por um acaso já é inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal para vocês. E até as nossas lives de quinta-feira. Certo? Um abraço pessoal. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade. Rottweiler de verdade.